A ministra da Saúde anunciou as primeiras medidas como inclusão da vacina da Covid no calendário regular de imunização. Após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou um plano de emergência de 100 dias para a área da saúde. Entre as prioridades da pasta, ela destacou a redução de filas no SUS para diagnósticos e cirurgias, além da ampliação de medicamentos disponíveis no programa Farmácia Popular e a retomada do programa Mais Médicos. Nós vamos seguir o que está determinado pela legislação já definida em relação a prioridades aos médicos brasileiros e com todos os critérios também para que se possa também ter o concurso de médicos estrangeiros quando não foram ocupadas as posições pelos médicos brasileiros. A vacinação contra a Covid-19 vai estar no calendário regular de imunização. A ministra afirmou que uma nova campanha está prevista para fevereiro e informou que foram adquiridas mais de 700 mil doses da vacina pediátrica do Instituto Butantan, que devem ser entregues nos próximos dias. Tanto em relação às vacinas produzidas pelo Instituto Butantan quanto da Pfizer, isso já está encaminhado. O que nós estamos fazendo é vendo antecipação no tempo mais breve com a Pfizer. Já estaremos recebendo 715 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e já firmamos o contrato para um total de 2 milhões de doses desse Instituto. E também com a Pfizer fizemos o mesmo processo. Então, teremos o abastecimento dessas vacinas e aí nos restará trabalhar para que a sociedade vacine as suas crianças. Será o passo seguinte.